O Dia C é um compromisso das cooperativas brasileiras que se unem para ações voluntárias em uma grande corrente do bem. A Cooper não fica de fora. Neste ano, entidades focadas em serviço voluntário estiveram na Cooper no dia 2 de julho. O objetivo era atrair o interesse dos cooperados e clientes para os serviços voluntários e mostrar a sua importância. Porque quando se pensa em trabalhar em uma sociedade, você precisa fazer algo a mais do que o comum. E aí eu descobri a instituição dos bombeiros voluntários e aí eu iniciei meu trabalho de voluntariado. Eu acredito que o voluntariado é não só coisas grandes, você pode fazer por coisas pequenas. Já é algum pontapé inicial, você vai ser lembrado por pequenas coisas, você fez a diferença na vida de alguém em algum momento. E é nisso que eu acredito e é isso que a gente tenta buscar. O voluntariado sempre fez parte da minha vida. Eu acho que todos nós, seres humanos, temos esse compromisso de colaborarmos dentro da comunidade que nós vivemos para termos um mundo melhor. Voluntário é a pessoa que se dispõe a tirar um pouco do seu tempo para poder ajudar uma causa. Pode ser tanto por entidade ou até para ajudar um indivíduo. Toda e qualquer ajuda, ela contribui sim. E a gente tenta de uma forma mais clara identificar o que a pessoa voluntária possa fazer para poder realmente dar o melhor resultado. Satisfaça tanto a entidade que está sendo ajudada, que é o hospital, como também quem realizou o trabalho. Então tem que ser prazeroso, isso é gratificante. Sou mãe do Gustavo Alexandre, ele é portador do Mielo Meningocele. A gente faz parte de uma associação chamada APPM. É uma ONG que é instruída para ajudar as famílias. Eu me sinto muito bem chegar na ONG e eu poder ajudar, tanto como meu filho que está lá e as outras mães. A gente faz ajuda de triagem de roupa, a gente faz café, a gente ajuda em várias formas, como hoje a gente está numa ação aqui ajudando a ONG. Eu agradeço a oportunidade que eu entrei na ONG e a ajuda de todos. Ser voluntário é dar oportunidade para uma outra pessoa, é fazer outra pessoa feliz, é realizar o sonho de outro. O voluntário, ele aprende, em vez de estar colaborando, ele está fazendo para si próprio, ele está aprendendo, ele está vendo como a vida é diferente da realidade que ele imagina. Os colaboradores da COPER também fizeram a sua parte, com apresentação de atividades para crianças em algumas entidades da região. Eles mostraram seu talento em contação de histórias, teatro, música e muitas outras ações. Os colaboradores também arrecadaram itens que a entidade estava precisando e todos foram entregues no fim das ações. Em agradecimento, as crianças escreveram cartas e fizeram desenhos para os colaboradores. Emocionados, os colaboradores receberam as cartinhas de agradecimento. E você, já pensou em ser voluntário?